Jogando em Marechal Cândido Rondon, o Pato saiu na frente quando Cabriúva encontrou André para colocar o Pato em vantagem 1x0. Depois, Samurai encontrou André que avançou e deixou o Rangel livre para fazer 2x0 o Pato Futsal. Mas no segundo tempo, reação do Marechal. Primeiro, Gilvan cortou a marcação e mandou no canto. Agora, grande jogada de Gui Falcão que limpou a marcação e encontrou Guilherme para empatar 2x2. De pé em pé, o Marechal avançou e Pedrinho bateu o Certeiro para virar o jogo 3x2 Marechal. No passe errado de Cabriúva, Gui Falcão avançou e ajeitou para o chute Certeiro 4x2. O Pato veio com goleiro linha e no toque de Matheus, Jackson Samurai descontou 4x3. Mas em nova falha de Cabriúva, Biro aproveitou para fechar o jogo. Final, Marechal 5, Pato 3. O Pato permanece na sexta posição. E aí Então...